Dona Sandra, o que que Deus fez, o que que a senhora viveu por intermédio dessa fé? O primeiro, eu comecei a vir aqui e devido a situação muito terrível lá em casa, eu comecei a passar muito mal e o diabo tentou me tirar daqui de qualquer forma, toda vez que eu entrava para dentro, eu sentia bater muito forte no meu coração, eu sentia fraqueza nas pernas, eu sentia falta de ar, eu sentia meus braços se torcer, foi várias e várias vezes. E se não fosse o senhor, com a força que Deus deu para o senhor, e por alguns obreiros, em especial a Sandra e o marido dela, muitas vezes perceberam que eu não estava bem, chegaram em mim e me falaram várias vezes que eu podia contar com eles, o senhor, quantas vezes o senhor me mandou mensagem, me falaram a mesma coisa, só que eu pensei várias vezes, pastor, em morrer. Várias e várias vezes. Porque muitas vezes eu chegava na minha casa, abria o meu armário, não tinha nada para dar para o meu menino. E para uma mãe é muito triste isso. E um dia o senhor pegou eu aqui para fazer oração, e o senhor colocou para mim que eu não estava só, que eu podia contar com vocês, com o Ministério Mudança de Vida, que eu não estava só de forma nenhuma. E aquilo lá parece que entrou em mim com tanta força. E realmente eu não estou só mesmo, porque desde quando eu entrei aqui, eu nunca fui abandonada por ninguém aqui. E, graças a Deus, hoje eu estou vindo, eu não estou mais passando mal como eu passava, fui liberta daquele mal, porque não era de mim aqui lá, o diabo estava tentando me tirar daqui. E outro, há mais de um mês, um mês e meio, mais ou menos, qualquer mulher sabe que é duro ficar menstruada uma semana, imagina um mês e meio. Eu comecei a sentir tanta fraqueza, tanta fraqueza, que eu não estava conseguindo mais vir direto para a igreja, porque eu passava muito mal, onde eu ia, eu passava mal. Aí, domingo passado, um dos obreiros me ligou, perguntou para mim como é que eu estava, se eu vinha domingo passado. Eu falei que eu não vinha, porque eu não tinha condições nenhuma. Aí, eu saí de casa, fui para o mercado, falei, já que eu não posso combater, eu vou comprar alguma coisa que me faça sentir mais força, que eu vou voltar para a igreja. Fui lá, comprei uma lata de sustágio, comecei a tomar. E vim aqui na quarta-feira, e na hora que acabou o cultinho, eu não tinha como vir aqui para o senhor me orar, porque eu falei, o pastor está ocupado, mas sexta eu vim. Gente, eu saí da minha cadeira com tanta fé em Deus, que eu falei, hoje o pastor vai orar para mim, e eu sei que a unção dele vai ser muito forte por Deus, porque eu creio que eu vou ser curada. Cheguei aqui, o senhor orou para mim, gente, como um passe de mágica, um milagre de Deus, naquele momento, olha, parou, não veio mais, que graça de Deus. E eu vou falar para vocês, gente, nunca tenha um problema e fique sozinho com ele. Aqui todos os obreiros, o dia que vocês tiverem problema, procura um deles, procura o pastor, se identifique com alguém, porque vocês não estão só, porque muitas vezes precisei aqui, eles sempre me ajudaram, sempre. Tanto que eu estou em pé hoje, muitas vezes pensei em tirar a minha vida, mas graças ao Ministério Mudança de Vida, eu estou aqui para contar meu testemunho, que a graça de Deus eu conheci o Ministério Mudança de Vida. Eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer a minha amiga Maria de ter me convidado, e foi através de um convite que eu vim para cá, que sempre está do meu lado também. Eu só tenho que agradecer, pastor, porque aqui eu encontro força, quando eu fico sem vinho, eu sinto fraca espiritualmente, entende? Então, a gente vindo aqui, por mais problema que a gente tenha, a gente estando aqui dentro, a gente tem força espiritual, e é muito bom a gente se sentir acolhido. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora? Tudo, pastor, tudo mesmo, tudo. Porque eu já fui de outras igrejas e nunca, para começar, eles não iam perceber se eu não viesse. Gente, o pastor percebe quando eu não venho. Isso é raro, o pastor é uma bênção de Deus, é alguém enviado por Deus. Muitos obreiros, todos, todos aqui são enviados por Deus. Isso eu não tenho dúvida, pastor. Pastor, graças à obreira aqui, seu Carlos, à esposa deles, que eu pude dar comida para o meu filho. Eu me senti humilhada, mas eu não tenho vergonha, pelo menos. Eu falei assim, senhor, o senhor enviou anjos para me ajudar. Anjos. Eu só tenho que agradecer, agradecer a todos vocês, agradecer a todos os obreiros daqui, todos. Amém. Feliz e abençoada. Amém, pastor. Feliz.